Salve, salve, meu querido inscrito e minha querida inscrita aqui do canal Terra Negra. Meu nome é Vitinho, sou o enfermo, professor de geografia de vocês aqui hoje. E para dar sequência ao nosso esquema de revisão pré-ENEM 2018, nós vamos dar continuidade aqui com a cidade de Jerusalém, que foi palco de muitas manifestações recentemente. No final do ano de 2017, início do ano de 2018, se desenrolou bastante coisa na grande mídia em relação à Jerusalém e, evidentemente, vai ser foco dos vestibulares, vai ser foco do ENEM. Definitivamente é um tema muito importante para a gente analisar. Dentro do escopo de Jerusalém, a gente precisa trabalhar com a relevância histórica dessa mesma cidade. Jerusalém é uma cidade fundamental para as três religiões monoteístas do planeta Terra, cristianismo, islamismo e judaísmo. As três maiores religiões monoteístas do nosso planeta. E, dado o ponto de partida disso, nós temos a seguinte situação. Não podemos retomar a história mais antiga de Jerusalém. Retomando o histórico a partir do século XX, nós temos que o plano de partilha da ONU, em 1947, determinava e imperava que essa cidade ficaria sob o controle de uma autoridade internacional. Ou seja, não ficando atribuída ou para Israel ou para um possível futuro Estado da Palestina. Esse mapa que eu representei para vocês aqui é justamente o mapa do plano de partilha, em que os territórios destacados em vermelho são os territórios que seriam destinados ao Estado da Palestina e os territórios destacados de azul seriam aqueles territórios que seriam direcionados ao Estado de Israel. Depois disso, já na independência do Estado de Israel, a gente tem uma situação muito diferente na cidade de Jerusalém. Porque a cidade vai ser dividida entre a sua porção ocidental, dominada por Israel, controlada, tendo a sua soberania a partir do Estado de Israel, e a sua porção oriental, sendo controlada pela Jordânia, que nesse mesmo momento teria anexado a Cisjordânia como sendo as suas posses. Então, a divisão da cidade de Jerusalém ficaria muito próxima ao que eu tenho aqui nessa região. Olha só, aqui eu tenho um mapa mostrando Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental, e logo a partir dessa delimitação que eu fiz aqui, já seria uma região chamada Cisjordânia. Beleza. Após a Guerra de Independência do Estado de Israel, portanto, nós temos a consolidação de uma cidade que é dividida em duas. Já em 1967, no contexto da Guerra dos Seis Dias, já trabalhada aqui na nossa revisão, nós temos a tomada de toda a cidade por parte de Israel, uma vez que Israel anexou também a Cisjordânia nesse conflito. Então, portanto, a partir do ano de 1967, toda a cidade de Jerusalém é dominada pelo Estado de Israel. Ok. A partir de então, a gente começa a delimitar a seguinte situação. Existem muitos conflitos que se desenrolam a partir daí, uma vez que a cidade de Jerusalém não é uma cidade qualquer. Como eu já tinha dito, a cidade de Jerusalém é muito importante para as três grandes religiões monoteístas, e é justamente nessa cidade que fica uma pequena parcela chamada Cidade Velha. Eu representei a Cidade Velha para vocês aqui, e essa Cidade Velha, eu fiz a separação aqui, ela teria aproximadamente 4 km². A gente já fez uma expedição em direção à Terra Santa, então segue a nossa playlist para a Terra Santa. Se você tiver alguma dúvida aí e algum interesse sobre a região do Oriente Médio, fica essa dica aí. Olha só, a Cidade Velha é dividida em quatro. Esse trecho aí de vermelho, que é a região muçulmana, já temos o outro bairro, que é o bairro que eu destaquei de azul, que é o bairro judeu, um outro bairro que eu destaquei de alaranjado, que é o bairro armênio, e um outro bairro que eu destaquei de roxo, que é o bairro cristão, um bairro católico cristão. E aí, principalmente cristão, pois nós temos diversas denominações do cristianismo aqui nesse bairro. Beleza. Colocado isso, nós temos a seguinte situação. Jerusalém é uma cidade com a Cidade Velha, que tem três marcos muito importantes, três grandes símbolos religiosos muito importantes, que seria a Basílica do Santo Sepulcro, no bairro cristão, o Muro das Lamentações, no bairro judeu, que faz fronteira direta com essa região aqui, que é a Esplanada das Mesquitas, que é extremamente importante para a comunidade muçulmana no mundo. E justamente por essa grande relevância, nós teríamos uma polêmica muito grande envolvendo a transferência da Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. A partir do momento que o presidente estadunidense, Donald Trump, assume que a Embaixada dos Estados Unidos deverá ser em Jerusalém, não mais em Tel Aviv, ele manda um recado assumindo que realmente, efetivamente, a capital de Israel seria a cidade de Jerusalém e não necessariamente a cidade de Tel Aviv, como é oficialmente a capital política. Para grandes políticos da história do Estado de Israel, sempre foi o grande sonho ter Jerusalém como a sua capital. E o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, também define que Jerusalém seria a sua capital eterna e indivisível, portanto, corroborando com as ideias do Donald Trump de efetivar essa transferência da Embaixada. Um outro ponto interessante é vermos o choque de narrativas também. O Mahmoud Abbas, o grande líder da autoridade palestina, coloca isso como um dos maiores socos no estômago da história desse mesmo conflito e que, consequentemente, a comunidade muçulmana é veementemente contrária a esse reconhecimento da capital de Israel como sendo Jerusalém, uma vez que uma série de países no planeta Terra reconhecem que a porção de Jerusalém Oriental deveria ser, sim, aceita como a grande capital do mundo palestino e, a porção ocidental, a capital do mundo judeu. Entretanto, no final de 2017, quando o presidente Donald Trump, assumindo um compromisso firmado lá em 1995 em Washington, em 1995, o Congresso americano determinou que a Embaixada poderia ser transferida para Jerusalém, entretanto, dado o risco à soberania nacional e a certeza de que grandes conflitos viriam, os presidentes da República dos Estados Unidos, que são antecedentes ao presidente Donald Trump, não aceitaram realizar essa transferência. Já o Trump, no final de 2017, em dezembro de 2017, no início desse mesmo mês, autorizou a transferência da Embaixada. Inclusive, a sua filha e o seu cunhado foram lá para efetivar essas cerimônias de transferência, que vai durar bons anos até a construção de uma nova Embaixada, muito próxima a essa cidade velha, aqui na região de Jerusalém Ocidental. Entretanto, agora, em junho de 2018, o presidente Donald Trump, por uma série de premissas, tanto envolvendo segurança nacional, quanto envolvendo até questões logísticas mais pormenorizadas, por exemplo, como a própria morada do embaixador dos Estados Unidos, que deve ser na própria cidade da Embaixada, e, portanto, ainda não existe essa forma de transferência, nós temos aí a suspensão temporária da transferência da Embaixada. Beleza? Então, esse embrólio gerado a partir da transferência é extremamente importante para os vestibulares e a gente gostaria de dar a nossa pincelada aqui para vocês. Lembrando, nós temos todo o conteúdo relativo ao Enem. Se você deseja verticalizar, nós temos esse conteúdo disponível na nossa plataforma, que é o Terranegra.online, a um preço muito baixo. Como sempre, a marca registrada do Terranegra, o nosso DNA, está no quadro. Então, plataforma de geografia com quadros excepcionais, plataforma de geografia com conteúdo único e com preço muito baixo. Acesse lá, terranegra.online. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau.